A Noite O meu choro doído Trazendo a minha esperança De te ver voltar Palavras que você me disse Ficaram marcadas As juras que você me fez Eu não posso esquecer Jamais pensei que o nosso caso Fosse uma cilada A gente era tão feliz E não pensava em nada E agora estou a esperar Que você venha me buscar O meu coração já nem bate De tanta saudade O nosso amor foi tão bonito Por que não recomeçar A vida já não tem valor Se você não voltar Palavras que você me disse Ficaram marcadas As juras que você me fez Eu não posso esquecer Jamais pensei que o nosso caso Fosse uma cilada A gente era tão feliz E não pensava em nada E agora estou a esperar Que você venha me buscar O meu coração já nem bate O meu coração já nem bate Parte de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito Por que não recomeçar Porque não recomeçar A vida já não tem valor Se você não voltar A vida já não tem valor Se você não voltar Se você não voltar A vida já não tem valor